E salve salve não tamo junto para mais um vídeo e bora bora vilania para o conteúdo já escreve deixa seu like e tá tudo certo vamos lá a ideia que vou dar para vocês hoje é dessa roda maravilhosa do Fiat Linea que vocês estão vendo ela tem de outras cores essa no caso que eu vou mostrar para vocês já no carro é um prêmio ela é o modelo diamantado e para mim fica perfeito em Uno em prêmio em Elba antigamente era uma das rodas mais utilizadas em Fiat Uno tem ela de uma cor prateada que eu vou trazer para vocês nessa série aqui que eu vou mostrar todas as rodas para inspirar você sempre você tem uma ideia de roda para colocar no seu Fiat Uno dá uma olhadinha o preço dela no Mercado Livre tá nessa faixa de preço R$ 1.940 o jogo Tala 7 furação 498 perfeito para o Fiat Uno agora vamos para as medidas de pneu que você pode escolher 165 3517 que está à esquerda saindo 2 e 100 os quatro ou medida 165 4017 saindo 2699 agora eu quero que vocês comentem para mim qual das duas medidas vocês utilizariam a medida 35 a medida 40 e fica ligado que essa semana essas próximas semanas serão mais vídeos né vocês pediram o conteúdo e vamos trazer para vocês e vamos tentar trazer todas as rodas Fiat ou seja para vocês saberem como que fica no Fiat Uno nessas rodas para vocês terem ideia então sempre vai estar saindo no mínimo assim uns três quatro vídeos por semana aqui no canal uns três só dessa série então fica ligado deixa o like e o comentário para ajudar a gente a continuar com esse trabalho e tamo junto família